Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra não deixar o fubá empelotar na água e evitar você ficar toda a vida mexendo lá, que você fique mexendo, mexendo, mexendo e nunca para de mexer até ferver pra cozinhar o fubá, quando você vai fazer uma polenta, um mingau, qualquer coisa do tipo. Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Aqui eu já tô com o mingauzinho pronto, que me deu uma vontade de comer o mingauzinho, pra lembrar de quando eu tinha minhas crianças pequenas, que eu fazia também pra eles, quando eu tava sem alguma outra coisa pra comer, principalmente o Moisés, quando eu era pequenininho, eu fazia muito desse aqui. Já a Noêmica Dalvan não gostava muito, mas daí eu fazia pra eles e eu acabava comendo também. Pra ele, né, que era ele que gostava, ele gostava muito de polentinha, assim, de mingauzinho de bolacha com leite. Então eu vou mostrar pra vocês como vocês fazerem pra não empelotar, porque você põe o fubá na água e vai mexendo, mexendo, você tem que ficar ali em roda o fogão pra não empelotar. Eu já faço de uma maneira diferente aqui que eu vou mostrar pra vocês, que não empelota, e você vai ficar só um minutinho mexendo ali e já tá pronto. Então é isso, pessoal, vão acompanhar lá, mas primeiro eu quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e ir pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a companhia de vocês e comenta aí como que vocês fazem a polenta ou mingau, alguma coisa do tipo que seja com fubá aí. Ó, pra vocês verem que delicioso. Vou usar polentina, leite, canela e açúcar. Ficou uma delícia. Agora eu vou tomar meu leitinho aqui e acompanha o vídeo aí, pessoal. Beijos. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra não empelotar o fubá na água. Aqui eu já misturei 4 colheres de fubá e 3 colheres de açúcar. Misturei aqui, põe um pouquinho de canela que eu vou fazer o mingau. Eu tô usando desse fubá aqui, mas você vai usar do colo da sua preferência. Mas qualquer fubá que a gente for fazer, algum mingau, alguma coisa, faz isso aqui. Aí ele não empelota na hora de pôr ele pra cozinhar e não precisa ficar mexendo lá toda a vida. Eu vou colocar uma água aqui só pra molhar ele. Não, água não, leite, né? Desculpa aí, pessoal, falei errado. É de leite que eu tô fazendo, nunca vi fazer de água, mas antigamente o povo fazia pros neném com água mesmo. Quem não tinha condição de comprar leite, fazia com água. Aí mistura bem aqui. Enquanto isso, o leite já tá lá fervendo no fogo. Ó, pra vocês verem, ó. Já tá subindo ali, ó. Aí não deixei derramar ainda. Ó, tá bem mexidinho aqui, ó. Agora, eu vou lá, despejo nele fervendo aqui, ó. Não vai precisar ficar mexendo toda a vida. Ó, se você for fazer, apanhar ele no leite, porque ele tem que ficar quase meia hora mexendo aqui. E assim, ó, aqui um pouquinho que você mexe, já deu certo daí. Ó, pra você ver, ó. Não foi nem um minuto. Foi bem rapidinho. Já tá... Deixa eu subir um pouquinho o gás aqui. Porque ele derramou o bachê. Vou ter que limpar o fogão, porque eu derramei no fogão. É uma delícia. Antigamente fazia muito isso aqui pra dar pra neném novo, porque as pessoas não tinham condição de comprar mucilão, essas coisas. Crianças no lugar criado com esse mingauzinho aqui. Mas fazia um pouquinho mais ralo pra dar pros bebês. E ele é muito vitamina também, esse... Esse mingauzinho de fubá aqui. Então é isso, pessoal. Se você costuma fazer isso também, comentem no vídeo. Ou se você faz já direto, deixar o leite ferver junto e ficar mexendo lá meia hora até chegar nesse ponto. Comenta aí. Mas eu gosto mais de fazer assim. Colocar ele já no leite fervendo e misturar assim. Que daí não precisa ficar tempão mexendo lá. E outro também. Se eu for fazer polenta, você frita o alho. E... Frita o alho. Põe a água. A hora que a água estiver fervendo. Se eu me desce o fubá na água, pra depois pôr na panela, você vai mexer só um minutinho e já tá pronta a polenta. Então é isso, pessoal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.